Olá, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, gurizada, vamos continuar jogando nossa sériezinha de Left 4 Dead no mod do Resident Evil 3, esse mod fantástico. Lembrando, a gente já fez a série do primeiro Resident Evil, do Resident Evil 2, tanto cenário A quanto B, e agora o último, o grandioso Resident Evil 3. Não sei se o cara vai fazer um Resident Evil 4, seria, na verdade, incrível se ele fizesse todos, na real, porque o cara é simplesmente um gênio. Então, partiu! Vamos adentrar o hospital com o Carlos, né? Pra buscar a vacina para a Jill, cara. Inclusive, ele tá no meio de um não sei o quê. O cara só tem essa arma, na real? Puta merda, hein? Agora fodeu mesmo. Então, partiu, né? Vambora, gurizada. Acho que aqui ainda acontece com um safe house, né? Olha, tá pra gente... Caralho, o que aconteceu? Como assim? Não tinha esses caras, não, mas tudo bem. Assim, de buenas? Francis, precisa de pequena ajuda. Ah, o Bill? Ah, entendeu? É tipo uma historinha. Na verdade, então não é Jill. Eles contam a história como se fossem os personagens do Left 4 Dead. Cara, isso é bem interessante, né? Então, basicamente, eles fizeram isso daí só pra dar um objetivo pra gente ir lá buscar a vacina. Isso daqui eu acho que... Não, a gente precisa da chave, no caso, pra mover isso daqui. Ah, isso aqui é onde a gente vai ter acesso àquela salinha no Resident Evil 3. Lembrando que a gente fez série do Resident Evil 3, tanto o remake quanto o original, tá? Aquela merda daquele remake lá tem aqui também. Então, partiu. Vamos, então, entrar aqui dentro do hospital. Será que a gente vai encontrar um Hunter? Cara, ele tem uma 12 aqui da boa. Ah, não. Mas tem ali o... O... O Hunter, né? É, o Hunter é o Hunter, né? Na verdade, faz sentido. É agora que eu parei pra pensar, na real, né? O Hunter do Left 4 Dead ou o Hunter do Resident Evil. Então, partiu. Vamos embora, então. Deixa eu só ver aqui o hospital, ó. A gente tem que pegar um gravador aqui, se eu não me engano, na real. Pra gente ter acesso a... Ou será que a gente já tem acesso aqui mesmo e foda-se. É, já temos acesso aqui mesmo e foda-se, né? Foda-se gravador. Gravador que se exploda. Tá, a gente pode ir pro... Acho que é o 4F que a gente tem que ir primeiro, se eu não me engano, tá? Posso estar enganado, mas o que eu me lembro é o 4F. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ah, deixa eu só ver aqui. Ah, é aqui mesmo, na real. A gente prossegue pra cá, etc. Tô ouvindo o barulho do viadinho. Ele tá correndo em algum lugar, esse corno. Cara, tem uma MP simpa aqui. Que, sinceramente, eu não quero. Vamos pegar a chave aqui, então. Cara, eu tô imaginando que esse cenário aqui vai ser curto. Se for igual o do Carlos, vai ser curto pra caralho, na real. Vamos, então, fazendo aqui. Eu só não gravo mais porque eu tô fazendo bonitinha, etc. Deixando tudo... Ai, caralho. Deu bosta que o filho da putinha veio aqui com tudo. Caralho, vai bater em mim mesmo? Ah, mano, velho. Vocês não conseguem... Mano, os bots não conseguem simplesmente matar um bicho, tá ligado? Um simples de um bicho, eles não conseguem matar. É impressionante, velho. Eles tão atrás de mim e eu me fudendo. Tá, aqui na teoria, a gente tem que ver um código aqui. Que não tem. By the way, foda-se o código, né? Não tem. Não, calma aí. Tem alguma coisa pra me pegar. Apareceu aqui alguma coisa pra me pegar. Eu não sei o que apareceu, mas apareceu alguma coisa pra me pegar. Será que isso aqui... Não, mas tem isso aqui, né? Na teoria, né? Isso aqui, então, é onde ele tá. Ele tá localizado do lado da pia, tá? No caso, no Resident Evil 3, pelo menos o original, a gente tem que colocar no lado certo. Ele tá mandando eu pegar alguma coisa aqui, na real. Só não sei o que é que ele tá mandando eu pegar. Será que é isso aqui que ele aponta também? Foda-se. Acho que sim, talvez, hein? O legal desse microfone novo é que eu não preciso ficar gritando, né? Então, ele pega o áudio bem legal. Tá, então eu tenho que colocar ele aqui, na teoria, né? Aqui. Ah, então ele só abre e foda-se, né? Tá nem aí. Foda-se o códigozinho. Tá nice, então. Pelo menos a gente tem que resolver o código. Já explodiram o Boomer. Tô ouvindo o barulho de Hunter. Provavelmente ele tá... Caralho, eu já achei que era ele esse... Ah, caralho, velho. Se não, o Hunter é um punheteiro, cheio de ódio aqui. Nossa, não deu nem tempo de reação. Nem levantei. Nem levantei. O Hunter já quis pular em cima de mim. Foda-se, tá ligado? Se exploda tudo. Vamos partindo, né? Vamos embora. Vamos lá, então, terminar a vacina. Cara, se for do jeito que eu tô imaginando, vai ser mega ultra-fuck rápido, né? Porque a gente chega lá, faz a vacina lá. Não sei se vai ter a combinação... Como é que essa combinação eu lembro de cabeça, velho? Essa combinação aqui, filho... Mas não esquece jamais. Jamais será esquecida essa combinação. Partiu. Na teoria é pra ter dois Hunters ali na... Na salinha. Na teoria, né? Na teoria é isso. Na prática... Aí eu já não sei. Na prática aí... É, não tem dois Hunters. Então tá nice. Deixa eu pegar uma pirula aqui. Só pra ficar nice. Deixa eu só ver aqui. Ah, isso daqui a gente pega. É, pegamos a base e coloca aqui. Tá. Ligamos o gerador. Tá, deixa eu ver. O puzzle, na teoria, é isso. Isso. Calma aí. Deixa eu ver se é o mesmo puzzle, hein? É o mesmo puzzle, garotada. É, mano... Easy peasy, filho. Esse puzzle aqui, filho... Não sai mais da minha cabeça, velho. É o puzzle do puzzle. Calma aí que o Hunters... Ai, ai, não. Não, 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 não. Não, olha a merda, olha a merda. Olha a merda, olha a merda, olha a merda, olha a merda. Ela abre a porta, velho. A vagaranha abre a porta mesmo, velho. Ainda bem que não chegou. Ah, simplesmente foda-se. Eu vou abrir a porta aqui e tô nem aí. Caralho, não sabe nem vi ela ali. Ah, tô clicando... Ah, tem que esperar o imbecil, né? Vem cá. Caralho, não dá o Witch ali e foda-se, né? Fica louco ali e corre igual uma... Uma vagarinha. Caralho, eu só fui no susto. Achei que só era o Hunter ali dentro. Na verdade, acho que... Caralho, o Warfare aqui... Ai, foda-se. Vamos pisar mesmo e tá nem aí, né? Caralho, demora 3 mil anos pra isso aqui sumir. E é isso, né? Então bora, vamos lá. Partiu, então. Caralho, tem 12 aqui. Acho que vai explodir essa porra, hein? Na teoria era pra explodir. Na prática... Não explodiu, no caso, né? Será que a gente sobe por aqui? Subimos por aqui. Na teoria, a gente entra dentro da delegacia, né? Onde só entrega pra eles e foda-se, eles já curam lá. Ah, agora acho que dá pra abrir essa porta. Ah, dá pra abrir a safe house. Caralho, já vem o Nemesis puta aqui. O tanque, no caso, né? Tá, deixa eu matar esse tanque aqui. Tá bom. Tranquilo. Tranquilo. O tanque não é de nada. E não explodiu o hospital, cara. Achei que seria tal. Caralho, um smoke aqui, foda-se, né? Os caras ali não tão mais... Ah, eles tão aqui, eles ajudam. Da hora, velho. Cara, simplesmente genial. O legal é que, tipo assim, não é a Jill. É uma história que os caras contam com os personagens do Left 4 Dead, cara. Eu achei isso simplesmente sensacional. É tipo os caras do Left 4 Dead aqui, em Raccoon City, no caso, cara. É simplesmente genial. Esse mod aqui é simplesmente incrível. Então é isso, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de like, compartilhar com seus amigos. E se inscreva no canal e não se inscreva, gurizada. Lembrando que a gente tem vídeo de segunda a sábado. A partir das quatro e meia eu tô postando. Sem contar os shorts, que tem todas as onze da manhã. E a gente faz livezinha lá na roxinha. Que, por enquanto, tá meio pausado. Mas é por conta da internet. Então é isso daí. Logo, logo eu vou estar resolvendo esse problema. Então é isso aí. Um grande abraço. Tamo junto. É nóis.